Juntos, pode subir no asfalto, lá no meio do povo lá, agora chegou, bom dia a todos, demoramos, tivemos que raspar a estrada que graças a Deus, muita lama, o ônibus voltou, porque não tinha como vir, mas nós chegamos, estamos aí, bom dia a todos, que Deus nos proteja, nos ajude,